Olá a todos! Neste vídeo, eu gostaria de falar para vocês um pouco como se matricular na Udemy. A Udemy, para quem não conhece, é uma plataforma que é focada em cursos de baixo custo, geralmente são vendidos por R$ 22,90, que é um preço bastante baixo de dados. Entendemente que muitos cursos possuem mais de 15 horas, tem cursos chegando até 64 horas. Eu diria que a Udemy tem cursos de tudo, tem várias sessões, inclusive cursos acadêmicos. Eu cheguei até a achar uma vez uma conta da Oxford, Oxford Lab, eu não sei muito bem se é Oxford mesmo, se foi alguém que usou o nome, parece que é oficial. E é uma plataforma que eu tenho gostado muito. Existem várias outras plataformas, mas eu tenho focado na Udemy no momento. Qualquer pessoa pode se matricular, qualquer pessoa pode ensinar, a única coisa que te segura na Udemy de ser um instrutor é a sua vontade, a sua própria atitude. Para o aluno é a mesma coisa. O motivo que eu estou fazendo esse vídeo é que eu tenho a sensação de que muitas pessoas que eu tenho convidado, que eu tenho mandado links, elas se assustam com a plataforma. Por exemplo, o primeiro curso meu teve 60%, se eu não me engano os números aqui em Coreia, foi algo do tipo, de pessoas que não usavam a plataforma. Você consegue ver isso, porque quando o aluno se matricula, você consegue ver informações do aluno, inclusive os cursos que o aluno segue, então eu consigo ter uma ideia do que os alunos gostam, o que eles sabem. Mas o que me surpreendeu foi esse número, então 60% das pessoas nunca usaram a plataforma. Então, ou seja, eu tenho essa sensação de que às vezes quando eu mando para alguém um convite para assistir o curso, a pessoa fica com medo, ela acha complicado, mas não é, é muito fácil. Eu, por exemplo, tenho quatro contas, porque eu tenho vários projetos paralelos e eu gosto de dividir os projetos por conta. Então, aí eu posso talvez ver qual está funcionando e qual não está. Então, neste tutorial, eu quero mostrar para vocês rapidamente como vocês criam as suas contas. A conta pode ser deletada, é gratuita, é super rápido, você pode usar até mesmo, vou mostrar para vocês, pode usar um e-mail que chama de branch, eu uso muito branch, não sei se todos os provedores têm essa opção, mas o Gmail, que é onipresente, acho que todos têm um Gmail, você pode criar branch. O branch é uma ótima opção caso você queira, por exemplo, acompanhar quem está distribuindo os seus e-mails, ou por exemplo, resumindo, é uma opção bastante interessante. Então, como você vai usar isso aí depende de você. Eu uso muito para facilitar o filtro de onde está vindo os meus e-mails. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai, na próxima parte do vídeo, a gente vai usar, vou compartilhar com vocês a tela. Então, nessa parte, nós vamos partir para a parte de vídeo, onde que eu vou mostrar para vocês como criar a conta. Pronto, aqui eu estou na página da Udemy, ou seja, pode até, vai dar o que eu fiz no logout, pode fazer que é que você é a raiz, você consegue ver quando você entra na Udemy. E, assim, eu já vou me desculpar por qualquer coisa, porque eu estou sempre testando novas formas de melhorar a qualidade do áudio. Então, o ideal é que a gente tiver, o ideal é ter um ambiente acústico, ter um estúdio. Infelizmente, no momento, acho um investimento muito alto para mim. Então, desde a hora eu faço um disclaimer que pode haver algumas situações. Eu já, eu recebi um comentário recentemente de uma pessoa que assiste vídeos no YouTube, né? Eu não fui aluno da Udemy, mas foi do YouTube. E, principalmente, a pessoa é profissional. Então, ela meio que sabe o que está falando. Mas, dos alunos, eu nunca recebi reclamação até agora da qualidade do áudio e muito mais. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre melhorando. Até me deu uma dica muito boa lá de um troco que eu estou testando nesse vídeo, né? Para fazer o áudio ficar bem mais constante, né? E todas essas melhorias é para tentar fazer com que a experiência sua seja a melhor possível, né? Seja a experiência mais otimizada possível. Então, aqui nós estamos na página da Udemy, a página que você entra. Então, nós vamos fazer um sign-up, né? Vou mostrar para vocês como fazer o sign-up. Então, o sign-up é você criar uma conta, né? Você vai colocar o seu nome, né? Eu vou criar uma conta, entre aspas, falso, né? Vou colocar o que eu uso. Eu vou mudar essa conta aqui, né? Como falso, né? Paulo Montano, né? Um nome falso que eu costumo usar, às vezes, em alguns sites, quando eu quero me identificar, né? Observe que aqui já tem um branch, tá vendo? Tá como... Não, desculpa. tá com... Eu coloquei errado aqui. Aqui. Paulo. Então, eu acho que... No email, eu vou usar. Lembra do que eu falei para vocês no início? Usar um branch, né? Usar um branch... Esse branch, ele funciona. Vai funcionar porque é um branch da... você coloca mais aqui, você coloca o que você quiser, nem todos os sites estão aceitando isso, mas já é uma coisa como é uma espécie de site senha, depois eu vou meio que apagar essa conta, muda a senha, mas eu vou colocar pra vocês aqui uma senha qualquer vou colocar aqui, eu gosto de colocar a senha maluca, aleatória, porque eu acho que isso dificulta a pessoa hackear mas é difícil lembrar né, pra você lembrar depois, isso é possível, mas eu vou colocar a senha maluca né, também ideal e very strong, powerful, né, vai ser muito maluco, né, realmente se tem a gente faz o sign up né, eu acho que eu ia pedir pra você confirmar o e-mail, apesar de ser o e-mail branch aí, o que é que eu quero entrar no campo, eu quero fazer alguns avanços, become a manager in my field, advance as a manager, ok, a pessoa entra e muitos pessoas fazem isso, você ainda quer aprender uma coisa nova, ali também é um excelente espaço para isso, vamos supor que você quer aprender Javascript, uma das linguagens que eu estudo, aí pronto, aí você já tem aqui essas configurações para como te estudar, você já é um aluno, basicamente a conta já está ativa, é só para testar o seguinte, a gente vê se está funcionando, a conta, como é que eu faço, eu posso até, eu vou ter que até, para poder ver se eu encher linguiça, por exemplo, esse já tem uma promoção, todos os cursos estão a R$29,90, desculpa, R$27,90, e a alça, os cursos a R$22,90, que era os cursos a R$22,90, então, essa é uma rodagem, os cursos, né, esse cenário, esse é barato, vamos pegar essa configuração, você consegue acessar o link, você consegue fazer, normalmente também, isso é lento, porque eu estou botando vários softwares aqui em paralelo, para fazer o quadrado de áudio, o quadrado de áudio para vocês, para fazer o quadrado de áudio para o quadrado, mas aqui é o curso meu, para avaliação científica, está bem, o curso, ele está em promoção, porque o curso pode fazer promoção, mas também, a próxima fase do tempo inteiro, 99% das vezes quem vende é plataforma, então, a plataforma, ou é um afiliado, que ele chama, que vende, é sempre vende, mas aqui está com, ele está sendo atentido a R$27,90, mas muitas vezes ele vende esse preço, R$27,22, então, mesmo que você coloca o curso de R$100,00, que você pode colocar, até R$500,00, você pode colocar, mas, geralmente, a plataforma é focada em custos baratos, então, você não vai conseguir vender o curso muito alto, aqui eu estou escolhendo esse curso, porque, eu lancei o cupom recentemente, você pode fazer isso, né, é gratuito, né, você vai poder divulgar o curso de R$100,00, você vai aqui, aplica o cupom, né, só que você pode dar um presente para alguém, se você conhece alguém que você quer presentear, você presenteia um livro, né, então, foi aplicado, aí, se foi aplicado, você pode, tipo, enroll, enroll, e o curso é gratuito, né, vai ter mais de uma janela, né, tem mais de uma janela, que a janela, eu acho que você faz, tipo, uma espécie de, se você pagaria, né, eu acredito, eu acredito que eu sou super fácil fazer isso, porque as pessoas têm tido problemas, você coloca o cartão aqui, alguma coisa, mas, nesse caso, nesse caso, custa R$69,90, mas, se você está recebendo desconto, o cupom, né, vai enroll, e, basicamente, se eu ligar agora, você vai direto para a página, se eu já está matriculado, né, e, eu acho uma excelente plataforma, entendeu, aqui já aparece, já aparece, já aparece um sucesso de progresso, existe várias coisas que você pode arquivar, como você não tem plataforma, você vai ter gostado muito, você pode arquivar, você tem aqui MyLearning, né, MyLearning, onde você consegue todos os cursos que você está fazendo, se você está matriculado em vários cursos, você vai ter todos os cursos aqui, é, nesse vídeo eu não vou falar isso, mas tem outros vídeos meus, que eu mostro para vocês, como, o que está aí dentro dos cursos, como usar, tem vários truques legais, eu, fortemente, tenho gostado da plataforma, né, é, então, é isso, pessoal, eu vou fechar aqui, é só mostrar para vocês como é fácil, você vai ficar até curto, não tem nem o que falar, porque é tão simples e rápido e fácil, então, algumas pessoas acham que elas meio que desistem, mas por barreira mesmo, entendeu, barreira emocional mesmo, então, é muito fácil, abraço a todos e bons estudos. Então, vamos lá, 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 Obrigado.